Olá, oi amigos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou pela primeira vez no teatro, mas antes de tudo hoje é dia 21 de setembro, viva a primavera, finalmente o inverno acabou e a partir de hoje supostamente não é mais obrigatório a usar máscara nos lugares abertos na rua no caso, então podemos tirar muito bem mas claro, se está dentro de algum local, tem que continuar usando. Bom, hoje, como eu falei para vocês eu vou aqui nesse teatro Metropolitansura, dá para ver aí, e vou assistir essa peça, que é a peça do Bala Madanes, da Carolina Coperior, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é a primeira vez que eu vou no teatro aqui na Argentina, eu estou muito ansioso, todo mundo sabe que o meu sonho é trabalhar em televisão, mas quem sabe um dia no teatro aqui não role também, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é aqui na frente, essa é uma das ruas mais famosas, que é a rua cheia de teatros, Avenida Corrientes, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho como eu mostrei ali, tem Metropolitansura, que é o nome do teatro, aí na frente tem foto das obras que supostamente estavam ou estão em cartaz nesse exato momento Alguns desses atores são muito famosos, ah, e outra coisa, aqui na rua Corrientes tem as estrelas, essa de quem que é? Hector Alterio, de todos os artistas muito famosos, né, no caso aqui da Argentina, tem a sua estrela aqui na rua Marcelo Tinelli, é um apresentador de televisão muito famoso, e aqui Jorge Marale Bom, como eu estava mostrando para vocês, aqui esse ator, Luciano Castro, ele é um dos mais famosos aqui, aqui junto com o Gonçalo Heredia e o Luciano Cáceres, que é esse, são três atores muito famosos aqui da Argentina, eles estão com essa peça desnudos, e no dia de hoje vamos ver por que está paro Te quiero hasta la luna, com Alan, que está escondido aqui, hola Alan, e Carolina Hoje é a última função da Carolina, é a última apresentação dela, provavelmente continuar Alan com outra pessoa E essa peça que vamos ver hoje, que é deles Bom, em volta, lá na frente tem mais teatro, aqui na frente tem outro teatro, ali é pizzaria É bem iluminado, bom, hoje é uma terça-feira, então tem pouca gente, digamos que no fim de semana é mais agitada Gente, já estamos aqui dentro do teatro Acabei de passar, a mulher tirou o papelzinho, e eu tenho que subir supostamente por ali Vamos ver, vamos mostrar pra vocês Gente, já está aqui dentro, e olha como que é Está entrando as pessoas, e Alan e Carolina já estão No escenario, eu vou mostrar pra vocês, peraí Está entrando ainda as pessoas E começa desde a hora que a gente entra, tanto que eles já estão no palco Ai, eu estou ansioso Bom gente, é isso, não vou poder gravar a obra, óbvio Mas depois eu conto pra vocês, e eu mostro, eu tiro umas fotinhos pra mostrar pra vocês Pra ver que onda é isso Obrigada Para nós, para nós, para vocês, para a nosa diretora, para nós, para a nosa diretora, para a nosso equipe, Palito, Luba, todos Estamos muito contentos de fazer esta obra. Agradecemos ao Teatro também. Agradecemos um pouco que se lhes gostou, que se lhes gostou, que se lhes gostou, mas além de que subam algo a Instagram, que isso é um bárbaro, esta obra também subsiste um monte por boca a boca, assim que se lhes gostou, recomendá-los a seus amigos, a suas amigas, a sua família. E hoje, nos toca despedir a casa da última condição, assim que também um abraço enorme ao Teatro. Agradeço muito a Sofie, a Frank, a Juli, a Lu, a Michi. Foi hermoso para mim fazer esta obra, é hermosa esta obra, vengan a verla. Está Asu por lá, que me vai retrasar, vai estar tomando a posta deste rol hermoso que é Juli, assim que vengan de novo a ver a Asu, que vai ser hermoso também. Nada, estou muito feliz, é hermosa, assim que recomendará, e o caralho te gostou muito. Graças, será uma boa ajuda. Oi gente, acabou a obra. No começo do vídeo eu falei que era a primeira vez que fui no teatro, mas é a primeira vez que fui no teatro na Argentina. Óbvio que eu já fiz até teatro, como eu não fui. Enfim, a obra acabou, estou aqui fora já, foi muito linda. Ai, sério, foi a última função, a última apresentação da Carolina. O Alan continua, talvez eu venha ver de novo, não sei. Mas só sei que é muito linda, muito recomendada. E é isso, eu vou esperar um pouquinho para ver se eu consigo encontrar o Alan e cumprimentar ele. E é isso. Eu vou encerrar por aqui, qualquer coisa, se eu conseguir tirar foto eu coloco aqui para vocês verem. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E se você mora aqui na Argentina e tem a oportunidade, vem assistir essa peça. Não sei até quando fica, mas muito boa. O teatro é uma coisa perfeita e eu quero muito ver outras obras agora. Será? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!